Oi, olha pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, esse tema aí do vídeo é pra chamar um pouquinho a atenção de vocês pra aquilo que eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho, tá? E eu vou direto ao assunto, pessoal, sem enrolação, assim, eu tô bastante desmotivada Bastante desmotivada Mas por que, Cris, você faz uns trabalhos tão lindos, coisa e tal, não sei o quê? Gente, primeiro, eu quero agradecer imensamente a todas essas pessoas que comentam que me mandam essas mensagens carinhosas essas inscritas e seguidoras lá do Instagram, que também são inscritas aqui no canal que são assíduas, tá? Eu não vou se tanando porque são várias, eu não quero ser injusta com ninguém Mas, assim, são várias, mas que são sempre as mesmas, são sempre elas, sabe? Elas eu sei que eu posso contar com um comentário Mas o que que acontece? Por que que eu tô desmotivada assim? O canal, eu tenho 113 mil pessoas E os vídeos, eles ficam com 1.000, 1.200, 2.000, 3.000 Estourando 4, tá? Então, vocês podem perceber que é um Como gosta do YouTube de falar, discrepância Absurda, né? E o que que acontece, gente? Eu ganho por visualização Tá? A cada 1.000 Eu ganho um tiquinho Né? Não é muito não Tiquinho mesmo E aí, o que que acontece? Com 1.000 daqui, 2.000 daquele outro vídeo, 3.000 Não tá valendo a pena pra mim Infelizmente, entendeu? Eu vivo Daquilo que eu faço Das minhas encomendas Dos vídeos do YouTube Tá? E assim, eu queria deixar claro algumas coisas É... Eu acompanho, claro, outros canais pra ver Isso é assim Uma reclamação grande Da maioria dos criadores de conteúdo Porque nós estamos percebendo Que o YouTube não está entregando os nossos vídeos Tá? Não sei porquê Talvez seja pra não nos pagar O quanto era pago Vamos dizer assim E outra Que vocês já devem ter percebido Isso já está acontecendo há alguns meses Eles liberaram no feed Você consegue assistir o vídeo sem você clicar E agora com áudio E ali você não vê comercial Então assim, são formas que o próprio YouTube O YouTube está colocando Pra cada vez A gente ter uma receita Menor E a minha receita caiu muito no canal Por causa Dessa situação Né? De vocês poderem assistir o vídeo Sem vocês clicarem no vídeo Porque eu só ganho se você clicar E eu só ganho A cada mil Não é a cada uma É a cada mil Então quer dizer pessoal Eu estou bastante desanimada Sabe? Quando eu falo assim pra vocês Gente, dá like Eu e todo mundo que tem canal no YouTube Pede isso Por quê? Porque isso Se o vídeo tiver bastante like O algoritmo do YouTube reconhece Que aquele vídeo está sendo bem aceito Está sendo interessante Ele reconhece de alguma forma Até que você deu deslike Tá? Ele reconhece que aquele vídeo ali Está chamando a atenção Então aí eu vou começar A mandar pra outras pessoas Né? Ah, o meu canal é grande? Nem tanto, gente Eu aprendi que dentro do YouTube Número de inscritos Não significa nada Ah, é bom? É bom Tá? Mas assim O que vale Em termos financeiros Né? E vamos falar a realidade Nós vivemos de dinheiro Eu não vou ser hipócrita aqui E vou falar Ó Não, tudo bem Entendeu? A gente se vira Gente, não é assim Infelizmente eu sou obrigada A fazer um vídeo como esse O que que acontece? Eu vou mostrar aqui Uma bolsa pra vocês Que foi mais ou menos Aonde assim Começou a minha É... Chateação Indignação Com as visualizações do canal Esse vídeo aqui Ele tem um mês Que ele está no YouTube Ele tem 1.200 visualizações Eu olhei Antes de começar esse vídeo Tá? E aí Por que que eu peguei Essa bolsa Pra mostrar pra vocês? Essa bolsa aqui Gente Eu levei o dia inteiro Pra gravar Porque uma gravação Eu acho que esse vídeo Tem mais ou menos Uns 50 minutos de vídeo Mas eu levei o dia inteiro Mais de 8 horas Na máquina Pra fazer Porque tem corte Né? Tem coisa que a gente adianta Né? Ah, esse corte aqui Eu já tinha feito A etiqueta Eu já tinha colocado Enfim Erra daqui Erra de lá Porque a gente erra também E aí o vídeo Tem 1.200 visualizações Num canal De mais de 100 mil inscritos O like Então nem se fala E aí eu vou Quero mostrar também Pra vocês Um outro detalhe A respeito do meu canal Que assim Eu tô realmente Pensando No que vai ser O fim desse canal Como vai ser O fim não A direção desse canal É Eu sou um dos Únicos Talvez Poucos Canais Com mais de 100 mil inscritos Que não tenho Seja Membro Gente Eu não vendo curso Eu não vendo assinatura Quando eu falo assim Pra vocês Passar o conteúdo Pra outras pessoas É porque realmente Me gratifica Saber Que eu estou ajudando alguém E isso pra mim É muito gratificante Só que mais uma vez Vamos ser realistas Gente Não vamos ter hipocrisia Tô sendo honesta Com vocês Eu sobrevivo De dinheiro Eu tenho assim Mas que realmente Não dá vontade Tô sendo sincera Pra vocês Essa bolsa aqui Era uma bolsa Que era pra ser De um seja membro Isso aqui Não é bolsa Pra você colocar No canal aberto Vamos dizer assim Isso aqui é uma bolsa Pra você ensinar já Nível intermediário Não é nível iniciante E eu não vendo curso Eu não vendo assinatura Como todo mundo faz Eu não abri o seja membro Tudo que eu faço É aula gratuita Então quer dizer É só dar o like Não paga Então isso assim Não custa nada Sabe Eu não sei se as pessoas Não entendem Eu não sei se as pessoas Não querem Porque a discrepância Como o Youtube gosta Mais uma vez de falar Né A respeito dos inscritos E dos likes É absurda Pensem junto comigo Essa bolsa Que pra mim Foi uma decepção Uma bolsa Que eu levei o dia inteiro Pra fazer Uma bolsa lindíssima Como vocês mesmos Elogiaram Pelo menos Aquelas que estão Sempre comentando Mais uma vez Tá meninas Isso não é pra vocês Tá Isso são pra Essas pessoas Esses Sei lá 112 mil E 500 pessoas Que eu não sei onde estão Simplesmente se inscrever No canal E não assiste o vídeo Ou então Se está assistindo Está assistindo Do jeito Que o Youtube coloca De uma forma De prejudicar Nós criadores De conteúdo Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que outra pessoa De canal Que ouvir isso Que eu estou falando Vai concordar comigo Então se você Está me assistindo E você assiste o vídeo Pelo feed Não faça isso Porque você está Prejudicando Quem está aqui Trabalhando Honestamente Trazendo um conteúdo Para você De forma gratuita De forma gratuita Com o coração aberto Para poder te ensinar Aquilo que Ela tem de melhor Me desculpem Aquelas que Mais uma vez Me seguem Me dão apoio Fala Mensagens carinhosas Mas gente Vamos cair na realidade Elogio Não paga Minhas contas Eu não posso Chegar no mercado E falar Nossa Que mercado lindo E vou sair de lá Com as minhas compras pagas Então assim Eu estou sendo Bem direta Tá Eu não Não estou sendo grossa Mas eu estou sendo direta Talvez esse lado meu Vocês vão conhecer Sim Muitas pessoas As vezes entram em contato Comigo e me pedem Sugestões Ontem mesmo Eu tive que responder Para uma Seguidora Pela página do facebook Ela me sugeriu Fazer uma cesta de ovos Eu disse que Era bem interessante Só que eu não ia fazer Porque itens de cozinha Não tem visualização No meu canal O que dá visualização E ainda dá É bolsas e necessários Eu sei fazer de tudo Que vocês possam imaginar Mas infelizmente Eu sou obrigada A selecionar Porque se eu colocar Alguma coisa de cozinha Vai ter menos visualização ainda Vocês estão me entendendo? Eu acho que você Do lado daí Você não sabe Como funciona A coisa do lado de cá Mas eu me sinto Na obrigação De passar para vocês Para que vocês Tenham consciência Do quanto nós Criadores de conteúdo Aqui do youtube Ou do instagram Ou seja do que for A gente trabalha Para poder levar Para vocês O melhor Então pessoal É isso Que eu queria passar Para vocês Peço perdão Mais uma vez Aquela que está Sempre participando Aquela que é Inscrita de verdade Porque eu vivo Eu vivo me perguntando Cadê Né Essas 113 mil pessoas Eu acho até que eu vou Apagar Esse número de inscritos Sabe Porque Infelizmente Existe uma coisa Chamada inveja Não sei A pessoa vê Nossa Tá com não sei Quantos mil inscritos Deve estar ganhando Rios de dinheiro Eu não vou dar like Eu não vou comentar Eu não vou compartilhar Que é para não ganhar Mais dinheiro ainda Mal sabe Eu vou apagar Porque nós temos Essa opção De não deixar O número de inscritos Aparecendo Inclusive Não deixar o número De like aparecendo Nós temos Essa opção Então eu vou começar A fazer coisas Que assim Talvez vocês Estranhem Uma dessas coisas É abrir o seja membro E peças como essa Só aquelas que Só vão ter acesso Aquelas que realmente Estiverem contribuindo Mensalmente Com um valor simbólico Enfim Eu vou estudar ainda E vou realmente Na parte aberta Continuar com o vídeo Assim Mais pra iniciante Enquanto essa situação Não mudar Porque enquanto realmente Não mudar Infelizmente Eu não tenho condições Não é que eu não queira Tem mais de 350 vídeos No canal Nem sei quantos vídeos tem Já tá chegando Quase 400 Todos gratuitos Todos com peças Bem elaboradas Outras não Enfim Tem de tudo no canal Então Daqui pra frente Se Os resultados Do YouTube Não estão mudando Então eu penso assim Que tem que mudar Sou eu Então eu vou mudar A minha forma De conduzir o canal E A satisfação Que eu tenho pra dar Pra vocês É essa no momento Tá bem? Um beijo enorme No coração De cada um de vocês Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau Tchau